Ah foi, estamos aí ao vivo pessoal para mais uma live, quem tá com o celular aí, alguém tá com o celular, já dá uma entrada aí para ver se a câmera tá deitadinha certinha, só baixa o volume e dá uma olhada. Pessoal, hoje nós estamos com uma visita aqui de um pessoal de Itacoaritinga, o pessoal veio de longe, tá legal? Tá sua internet aí? Pessoal, dá um alô aí para nós, vê se a câmera tá legal aí, se o áudio tá bacana, se o celular tá no formato certo, deitado, dá um ok para a gente, valeu. Pessoal, chegou alguma coisa aí? Não, eu tô caçando aqui. Tá caçando, então o pessoal tá começando a entrar aqui, mas é para estar normal. Bom dia, Ricardo Vieira. Pessoal, dá um alô para nós se a câmera do celular tá chegando certo aí para vocês, se o celular tá deitado, se tá legal. Bom dia, bom dia. O pessoal falou que tá bom. Boa tarde, amigo, boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando, normal. Bom dia, então tá normal. Pessoal, temos uma visita hoje aqui no Criatório. Acordei de madrugada com o interfone tocando. E o pessoal, olha lá, tá bacana. O pessoal chegou de madrugada aqui, acho que era umas seis horas da manhã. Aí, ó, os passarinheiros. Só que não trouxeram nada, cara. Ficaram com medo do Sagat cantar com o coleiro deles, cara. Eu falei, mas caramba, cadê o coleiro? Não trouxeram. A hora que eu vi um monte de gente, eu falei, ah, rapaz, vamos querer tocar meu bicho aqui no meu prego. Mas eu falei assim, ixi, aí eu saí lá fora. Sabe quando você sai com o rabinho até meio escondido assim? Aí eu falei, ó, vai ter coisa boa. Mas os caras não trouxeram nada, pô. Aí, ó. Chegou legal aí o áudio. Pessoal, tá bacana aí o áudio. É o seguinte, o pessoal veio fazer uma visita aqui pro Criatório. Agora, como tá iniciando o período, né, reprodutivo, então a gente pode subir com a galera toda aqui, entendeu? Não tem fêmea chocando. A única que tá chocando aqui é a coleira do brejo. Só que o tisil, que tá chocando, né, dois ovinhos, que tá pra nascer amanhã, não tá aqui, tá lá na cozinha, entendeu? Então aqui o pessoal pode ficar aqui de boa. Por que eu falo isso aí pra vocês? Quando chega o período reprodutivo, se tiver muita fêmea chocando, é perigoso ela assustar, sai do ninho e não volta. A pessoa pode até subir e ver, já descer. Então a gente não pode ficar muito tempo se não tem fêmea que não volta no ninho nem a pau. Ela fica com medo, entendeu? É, mas nessa época aqui é de boa, tranquilo. É, pessoal, vão tá fazendo algumas perguntas aqui pra gente, tá? Deixa aí umas perguntas aí também, pessoal, nos comentários. Pessoal, é passarinheiro, tu passarinheiro forte, puxador, como diz, né? Viu? Você tem passarinho lá também? Cara, eu não tenho, mas os caras que tem, que vieram lá de Itaparitinha, eles têm. E eles vieram passear na sua casa? Sim, vieram fazer uma visita, ele é primo da minha esposa. E ontem já chegaram, já perguntando do Alcântara ali já, o criatório. E a gente, junto com o meu cunhado ali, que mora aqui já faz tempo também, eu já moro aqui já faz um tempinho, procuramos aí pra achar e achamos. Viemos atrás do homem aí. Mas vocês sabiam que era na Cidade Jardim, como foi? Não, pior que não. Não sabia nem o bairro? Não, eu liguei lá, que eu tinha falado de você, do rapaz da gaiola lá. Gaioleiro. Isso, você tinha falado. Ah, você ligou pro gaioleiro de Capivari? Eu não sei qual que é. É um que vende gaiola, você faz junto com ele. E eu liguei pra ele e falei assim, ah, liga pra mim depois que eu passo o contato dele. Aí ele começou a falar e o meu cunhado também achou. Aí hoje de manhã chegamos lá e a gente já falava, falei, ah, você não vai fazer essa desfeita com os caras ali, é tão longe aí pra tentar achar o criatório. Falei, vamos passar. Aí o meu cunhado achou, conversou com os colegas dele lá. Que é passarinheiro e um falou que conhece. E um falou pro outro, como... É a cidade inteira. É a cidade inteira que estou sabendo aí. Ah, sempre um ou outro conhece, né, mano? Não tem jeito, né? A gente passou o seu endereço e não é isso. Colou. Os meninos pra conhecer aí. É a hora que veio a coleirinha lá no portão. Ele doidou. Aí... Falei chorou. Isso aqui pra quem gosta é um parque de diversão, né? É. É a mesma coisa de ir num parque, né? A gente tá aqui, ó. Se deixar, fica o dia inteiro aqui. Distrai, né? Ah, pode. É uma distração. É. Bacana. E o amigo aqui, qual é o seu nome mesmo? David. Ô, David, você é de lá. Você é lá da cidade. Nasci de lá da Corte Sinha. Nasci de lá. Sim. E tem bastante amigo passarinho bom lá rápido. Tem demais, né? Tem? Tem. Ah, tem. Rapaziada mora bem, você tá brincando. Faz brincadeirinhas nas casas. Faz. Bacana, né, cara? Ah, isso que é a distração, né? É. E o rapaz aqui? É o Emerson. Ó, o Emerson. E o Emerson tem coleiro também, Emerson? Tem. Tem? Tem. Tem três. Três coleiros? Um casal e um solteiro, né? Um casalzinho? Um casalzinho e um sozinho. E um sozinho. Então tá... Os dois tá disputando a fêmea, então. É. É que eu deixo um meio longe do outro mesmo. Não deixo muito perto, né? Aí só fica o casalzinho mesmo. Um do lado do outro. Você já deixa... Só um do outro já fica meio longe. Você deixa longe também pra poder eles fazer o território, né? Pra poder um cantar num lugar, do outro cantar no outro. E desse jeito canta mais. Porque se você deixar perto, um vai respeitar o outro. E o mais fraco, perigoso correr. E aí você acaba no fim e fica sem nenhum. Sem nenhum, né? E o outro amigo aqui, pessoal. Esse aqui tomou um guaraná comigo aqui, que passarinho não bebe. Aí ele já... Parece que tá dando sono nele, pô. Eu queria conhecer esse criatório aqui do Alcântara. Vim com meu cunhado. E... Como é que fala? Nós tava chegando mesmo nos... Nos... Nos familiares. E a... A gente vai dar o branco. É muita emoção. Pessoal, é muita emoção. Acho que agora ele vai conseguir falar. Pode falar. É muita emoção, galera. Mas... Faz parte, pô. Faz parte. Eu tô gostando mesmo de olhar, sim. Gostou de ver. Gostou de ver. Pra mim tá parecendo um cinema. É bacana, né? Pode ser. É legal. Mas isso aí, pessoal. Deixa aí a mensagem de vocês, tá? Os amigos que fez fazer a visita aí pro criatório. Tão mostrando os manejos que a gente tá fazendo, né? Inclusive... Aqui nessa prateleira de baixo. Se caso eles tivessem vindo dois dias antes, eles iriam ver os passarinhos cantando mais. Porque eles estavam todos um sem ver o outro. Só que agora eu tirei as prateleiras do meio pra poder um ver o outro. Pra poder fazer manejos, né? É que seriam os manejos de parceiro. Pra quando começar, né? Os torneios, eles já tá acostumados, né? Um cantar vendo o outro. Entendeu? Então, essa que é a dica. Agora o amigo aqui vai fazer uma pergunta pra gente. Ele fez uma pergunta aqui, pessoal. Fora do ar. E essa pergunta eu vou responder no vídeo. Pelo menos no dia que ele for querer ouvir de novo. Dá pra poder ele ouvir de novo essa dica. Qual foi a pergunta que você fez do coleiro Flash? Quanto tempo você levou pra trocar o canto dele? A mexida que você fez pra poder trocar? Pessoal, pra quem conhece o coleiro Flash, pra quem não conhece também. O coleiro Flash, ele chegou aqui no Criatório cantando grego puro. Ele não cantava tuitui, ele cantava grego. Era um canto subiado. Aí eu conversando com o meu amigo, né? O Cassiano. O Cassiano, ele tem um canal no YouTube também. Ele é proprietário do coleiro Ouro Fino. E eu falei, Cassiano, a gente tem que desenvolver um encarte pra poder a gente mudar o canto do coleiro Flash e passar no canal. Porque se a gente tiver êxito e conseguir mudar o canto dele, cara, vai fazer maior sucesso. Então a gente observou o que ele cantava. Porque não é simplesmente, você fala, vou tocar esse encarte, o coleiro vai pegar. Você tem que ver o que facilita mais pra ele. Primeira coisa que você tem que notar é quantas entradinhas ele dá no grego. Quantas subiadinhas ele dá pra depois ele dar aquela descarregadinha do grego. Quantas balanceadas. Então a gente abre num gráfico, olha. Aí a gente percebeu que ele já cantava curtinho, tinha bastante corte de canto. E nós baseou, né? Um encarte que foi nomeado como Tui Tui Alcântara. Esse encarte foi tirado do coleiro Ouro Fino. A gente pegou os cantos mais curtos dele e montou os encartes. Tudo com notas marcadas. Notas fechadas. O que seria nota marcada e nota fechada? O coleiro ele canta assim, ó. Tui. Então ele fecha. Tui, tui. É fechando as notas, sabe? Tui, tui, tchel. Tui, tui, tchetchel. Sabe? Pra poder o coleiro não prolongar. E ele por ter a capacidade já de pegar tanto assim e ele ser um coleiro rápido. A gente começou a tocar esse encarte. Contando aqui pro menino. Por incrível que pareça, pessoal. Tem postado aí no canal. A gente começou a tocar o encarte pra ele. Só que eu liguei quatro aparelhos de encarte. Dois que eu já tocava aqui. Um lá no fundo e o outro na cozinha. Porque ele foi encartado na cozinha. O que eu fiz? Eu coloquei uma fêmea ao lado. Uma fêmea do lado dele. Coloquei um ninho pra ele e um ninho pra fêmea. Um em cada gaiola. Eu não soltei junto. Deixei dois dedos. Uma gaiola da outra. E o encarte tocando. Os encartes tudo maiano. Aí quando dava mais ou menos esse horário aqui. Que está sendo feita essa gravação. Onze e pouco. Próximo de meio dia. Eu tirava a fêmea dele. No momento que eu tirava a fêmea dele. Esse encarte que tocava ali próximo dele. Eu ergui o volume. Aí o que acontece? Ele começava a cantar, cantar, cantar. Pra atrair essa fêmea de volta. Demandar com o encarte. E chegava um certo momento. Ele não aguentava. De tanto demandar pra trazer essa fêmea. Então a fêmea não ia voltar. Porque estava na gaiola. Longe dele. E ele não aguentava o encarte. Aí ele começava a churear. No momento que ele começava a churear. Ele começava a mudar o canto dele. Por causa do encarte. Que estava conquistando a fêmea dele. Estava cantando mais que ele. Aí ele, opa. Tem que cantar igual. Pra poder a fêmea gostar de mim. E não. E não, né. Do meu canto. Tem que gostar desse. Ela vai gostar desse canto. Que é o canto que está predominando. Então o canto que está predominando. É o canto que ele vai passar. Então ele fica submisso. Por aquele canto. Ele canta. Combatendo. E ele fica submisso. Opa. Eu não estou aguentando combater com esse cara aqui. Onde que ele muda de canto. Pra um novo canto. Então ele troca. Então não tem coleiro, cara. Que não troca de canto. Entendeu? Esse manejo só deu certo. Porque eu não tinha nessa época. Nenhum grego em casa. Não tinha nenhum tui-tui em casa. E eu fiz praticamente. Uma família de tui-tui. De encarte. Vamos falar. Era quatro tui-tui. Contra um grego. Então o coleiro. Quando ele chega numa comunidade nova. Que a cantoria prevalece. Ele perde o canto dele. Pra cantar esse canto novo. É a mesma coisa. Hoje o coleiro. O flecha ele canta tui-tui. Se eu pegar ele. E levar ele no mato. E soltar ele no mato. Ele vai voltar da muda. Já cantando grego. Igual os coleiros da região ali. Então ele muda de canto. Interessante, né cara? Pessoal. Essa aí foi. A dica aí. Pra vocês. Tá. Que tem intenção aí. De encartar coleiro preto. Vocês podem estar fazendo isso aí. Que dá certo também. Vamos já na sequência do vídeo. Aproveitar que foi ele que começou a falar ali. Ele nunca viu uma fêmea baixando assim. Pedindo gala na frente, né? Você já viu já, não viu? Nunca. Nunca viu? Não. Você nunca viu uma fêmea baixar e pedir gala que era em poleiro? Não. Nunca vi. E soltar o poleiro pra galar uma fêmea. Você já soltou? Também não. Também não? Também não. Pessoal, vamos ver ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos ver ao vivo. Deixa eu ver onde que eu viro a câmera aqui. A câmera tá de ponta cabeça. Aí virei. Vamos ver ao vivo, galera. Se vai dar certo, nós não sabemos. Mas tentar, nós vai. Então a gente vai soltar ali. E olha que os coleiros não é acostumado com ele. Então eu deixei ali já com os passadores abertos de um jeito. Pra poder... Ele tá vendo. Pera aí. Uma coisa que você tem que fazer... Segura aí um pouquinho. Só assim. Pera aí. Isso. Tipo assim. Ainda não. Presta atenção. Você tem que sempre pensar em posicionar a fêmea. Vamos dizer assim. A fêmea tá num ponto ali. Que ali ela vai aceitar ele. Beleza. Ela tá ali. Ela vai aceitar ele. Se ela tiver próxima... De grade. Você não pode soltar. Senão a hora que o coleiro vai peneirar. Ele pega e tromba com a grade. E não dá certo. Suponhamos. Segura um pouquinho. Porque a fêmea estranhou você. Então segura. Mantém do jeito que você tá. Você pode ver que ela tá tipo assustada. Vamos deixar ela relaxar. Vamos deixar ela relaxar. Assim que ela relaxar. Aí eu falo pra você. Fica na posição que você tá. Que aí eu vou vir aqui um pouquinho mais pra trás. Porque ela também estranha celular. Estranha o tripé. E vamos esperar a hora que ela movimentar. Eu quero esperar ela virar. Vamos falar assim. Assim que ela virar. A gente vai soltar lá. Ela já tá começando a ficar mais tranquila. É questão de paciência pessoal. Vamos esperar ela dar uma viradinha. Que aí vai ser o momento. A hora que o coleiro... A hora que ela estiver olhando pro coleiro. Eu vou tirar aqui. Fica aí. Não se mexe. Fica aí que eu vou tirar isso aqui. Aí. Só pra ela virar. Aí. Agora vamos esperar ela descer. Isso. Aí. Agora. Vai. Tira. Tira de leve. De leve. Segura. Segura agora. Segura a gaiola. Posiciona a gaiola lá dentro do buraco. Pode tirar a peça branca. Pode tirar. Aí. Segura aí agora. Segura aí um pouquinho. Segura aí. Que ela tá assustada com a gente. Vamos ver se ela vai baixar. Olha lá pessoal. Olha lá pessoal. Eita. Segura que ele vai voltar. Só alinha os passadores. Senão ele vai galar a mão uma vez. Quer ver? Olha lá. Já galou. Galou uma vez só. Que eles estão assustados um pouco com você. Segura aí que eu vou voltar ele. Vou voltar ele. Depois galamou um pouquinho. Vai rapazinho. Vai. Vorta lá. Vorta lá rapazinho. Bom. Fica aí então. Vai. Quer ficar aí? Fica aí. Pronto. Pode fechar. Deixa ele aí que ela vai acabando pedindo galo. E ele vai galando aí. Durante o vídeo. E aí? Hã? Chique no último. O que que tem que ser feito? Que nem eu comentei no vídeo. Para poder pôr para galar. É que nem o menino ali perguntou. Devanir. Eu deixo lá em casa no olho mágico. Eu falei para ele. Você não está errado. Você tem que deixar de todas as formas. Porque para poder o coleiro casar com a fêmea. Você tem que deixar o coleiro cantando. Fora do criatório. Porque ela casa com o canto. Que se torna o namoro auditivo. E também o namoro visual. O que seria o namoro visual? O tal do olho mágico. Que nem um amigo ali falou para nós. Que lá ele deixa o coleiro vendo no olho mágico. E às vezes ele deixa solto junto. Tudo é manejo. O que você não pode deixar. É sempre da mesma forma. Que nem aqui. Agora eles estão casadinhos ali. Estão juntos. Então resumindo. Ele vai ficar ali rodando o ninho. Ele vai galar. Entendeu? Aí dali a pouco eu tiro. Tiro. Vou lá e abro ele lá para baixo. Para poder ele cantar. Aí dali a pouco a gente já está galando ela de novo. E assim por diante. Entendeu? Gostou? É isso aí pessoal. É isso aí. Botou o bichinho para galar. Agora esse outro amigo aqui. Tem uma pergunta para fazer para nós. E é uma pergunta interessante. É... O Emerson. Emerson faz a pergunta aí. Que eu vou responder para você e para a galera aqui. Eu estava com um coleiro. Em casa comigo ele cantava bem. Pegava ele. Saia para andar com ele. Para o mato. Beirão. Rio. Comigo ele ia bem. Passei com um colega meu. Parou. Não cantou mais com ele. Não cantou com o seu amigo. Não cantou com o meu amigo. Aí depois ele me devolvou. Eu peguei dele de volta. Comigo foi embora de novo. Ele falou. O que acontece? Comigo não vai ser... Você tinha alguma fêmea na sua casa? Não. Não tinha? Não. Pessoal. É o seguinte. O que ele falou. Acontece muito isso aí. Às vezes o pessoal acha que a gente até enrolou a pessoa. Às vezes o pessoal acha que a gente trocou o passarinho. Pai. O pessoal pensa mil e uma coisa. Mas não é bem por aí também não. Por quê? O coleiro. Todo mundo sabe. Ele é um pássaro territorialista. Então ele demarca o território. Então na casa dele, ele era acostumado a cantar no prego da casa dele naquele local. Então aquele ali era o espaço dele. Ele era dominante ali. No momento que ele tirou esse passarinho que levou para outra casa, ele está em local diferente. Uma coisa que eu falo para vocês, meus amigos, que vocês estão aqui, é o quê? Quem aqui já mudou de emprego? Todo mundo, né? Já saiu de um serviço e foi para outro. Quando você chega a um serviço novo, você olha para um lado e você não conhece ninguém. Então você não consegue se enturmar, conversar, sabe? Sair conversando tudo o que você quer. Você não conhece ninguém. É a mesma coisa o passarinho. Ele tem que fazer uma muda, pelo menos na casa do cara. Deu tempo de fazer uma muda lá? Aí, ó. O cara não teve paciência de esperar o coleiro mudar, vir cantando na casa dele, entendeu? Então o correto é o quê? O cara que adquire um pássaro de outro criador, ele tem que acostumar o pássaro em um ambiente bacana. Quando a gente fala em um ambiente bacana, é o quê? É um local que o pássaro veja o dia nascer, veja o dia escurecer. Às vezes o cara cata o passarinho, coloca dentro de um cômodo escuro, onde ele não tem nem janela de frente para o passarinho, entendeu? Então o passarinho é estranho, cara. Às vezes você abria o passarinho aqui, você abria ali. Uma coisa que eu acho que você não fazia era andar com o passarinho. Você andava muito com ele? Andava bastante. Andava bastante? É que eu moro perto de uma matinha, então sempre eu pegava lá para baixo. E pode ter certeza que o cara não fez nada disso. Ele não fez o mesmo manejo. Você está entendendo? Então ele tinha que ver essas dicas com você. Alimentação. Primeira coisa, pessoal, que sabe pegar um passarinho. Todos os passarinhos têm esse costume. O cara não larga com gaiola. A maioria do pessoal quer largar o passarinho, não a gaiola. Porque o passarinho é um X, a gaiola é outra. E a maioria das vezes a gaiola é mais cara que o passarinho. Mas o correto é você pegar o passarinho com a gaiola. Isso aí parece que não, mas já muda totalmente o pássaro. Por quê? O pássaro tem costume já de voar na empoleração que está ali. Que é a empoleração certa da gaiola. Isso aí voga demais. Vocês podem ver quando você leva um pássaro para a roda. Se você mexer na empoleração, no momento que ele está cantando bravo com o outro, ele até erra o puleiro. Ele até cai. Então a gaiola, você tem que trazer na gaiola que o cara... Está com o pássaro. Você vai pegar o pássaro e fala, não, eu quero ele engaiolar do jeito que está aí. O cara levou a gaiola? Não. Aí já foi... Só foi o pássaro. Só foi o pássaro. Então aí já foi um erro. Então a gaiola o cara tem que trazer junto. A alimentação, com certeza, tem que ser a mesma. Porque se você trocar a alimentação do seu pássaro, o que vai acontecer? Pode dar um choque alimentar nele e ele entrar em muda. Muda de pena e muda de bico. Então tudo, pessoal, é manejo. E não é que não deu certo esse pássaro dele, do nosso amigo aqui, para esse novo amigo, que o de outro não vai dar certo também. É diferente um pássaro para o outro, mas esse sentiu. Então certo é o quê? Você trazer com a gaiola, verificar como o pássaro fica na casa do amigo. Você tentar deixar igual, fica na casa do seu amigo. Suponhamos, fica numa área aberta, fica dentro de casa. Você tem que ver como que fica na casa do seu amigo e procurar deixar igual, entendeu? E alimentação, mesma alimentação. Aí pode ter certeza que o pássaro vai cantar na sua casa também após ele fazer uma muda de pena. Ele vai vir cantando firme sim. É, mas isso aí sai demais, cara. Os caras acham que a pessoa enrolou, né? Falaram, o cara me enrolou. O cara tá me enrolando. Mano, mas não é assim não, pessoal. Às vezes o pássaro não dá certo na sua mão. Às vezes ele estranha você. A gente até tava conversando aqui antes que eu me ia entrar na live. O passarinho, ele conhece a voz da pessoa. Ele conhece o passo da pessoa. Ele conhece o cheiro da pessoa. Ele conhece tudo. Eu vou provar pra vocês que os passarinhos conhecem tudo. O rapaz aqui que falou pouco, que ele tá meio assustadão. Pode atender lá. Eu vou mostrar um negócio pra ele aqui. Aí vocês vão entender que o pássaro conhece. O pássaro sabe o que tá no seu ambiente. Ele conhece tudo. E quando é pessoa diferente, que nem vocês entraram aqui no criatório. Eles quase não tão cantando. Porque eles não conhecem vocês. É por incrível que pareça, cara. Se vocês saírem daqui, aqui parece um torneio. Não dá pra fazer live esse horário aqui. Eu. Porque eles conhecem eu. É o que aconteceu com você também. Mas eles não conhecem o seu amigo. Então ele estranhou o seu amigo. Pra vocês terem noção. Eu tenho um passarinho aqui que eu deixo solto. Aqui dentro do criatório eu deixo solto. E o que acontece? Os outros todos conhecem ele. E os passarinhos não conhecem vocês. Eu vou mostrar pra um amigo aqui que ele tá meio assustado. Ele não quis falar muito na live. Vem aqui. Eu vou mostrar o passarinho que eu deixo solto aqui pra você. Vem aqui. Ele tá aqui, ó. Na verdade agora ele tá preso. Porque eu não posso deixar ele escapar. Puxa aqui, ó. Puxa aqui que você vai ver o passarinho. Mas vai cuidar que ele morde. Esse passarinho morde, hein. Vai. Vai. Olha os caras. Olha os caras gostam. Os caras gostam. Você tá entendendo? Então, funciona o que? Você gostou, né? Mas funciona o que? O que eu quis passar com essa mensagem, pessoal. É o que? Os passarinhos, eles é acostumado com esse gato. Então, vamos dizer assim. Se o gato ficar aqui na mesa, os passarinhos cantam normal. E eles não cantam com vocês aqui. Porque eles é acostumado com o gato. E a mesma coisa. Mesma coisa é o seu passarinho, cara. A mesma coisa era o seu passarinho. Seu passarinho era acostumado com você. Você pegava a gaiola com boné, tudo? Que nem você usa boné? Então. Já acostumou com boné. Agora, pega uma gaiola aqui de um passarinho com boné. Que ele já não conhece você. E ainda ele vê você com boné. Ele vai se matar de se bater. Você tá entendendo? Então, pessoal, tem que ter uma muda de pena com o pássaro. E é que nem a gente fala pro pessoal. Você tem que queimar chinela, cara. Você tem que caminhar com o seu passo. Queimar chinela. Senão o bicho não abre canto mais, não. Bom, vamos pra outra pergunta aqui. Aqui que o amigo perguntou aqui, ó. Pergunta pra nós da fêmea. O que você falou? A fêmea abre canto? Se fêmea canta. Isso. Só o que ele quer saber é o quê? Que ele viu aqui. Bastante passarinho aqui nesse voador. Vocês tão ouvindo? Olha lá. Os passarinhos cantando ali no voador. E tem fêmea. Olha lá. Fêmea cantando lá. Tem aquela laparda que tá lá no canto. Olha lá. Aquela é fêmea. Olha lá. Fêmea, pessoal. Ela canta. Só que ela não canta com canto solto. Vamos falar assim. Tui, tui, tui. Sabe? Ela fri, tui. Tem fêmea que dá tui, tui. Inclusive, tem uma fêmea preta aqui. De coleiro preto. Ela dá tui, tui. E você escuta no churiado ela fazer tui, tui, tui. Mas fêmea canta baixa. Ela não canta alta. Não canta alta. Então, às vezes, você tem um coleiro pardo. Você não sabe se ele é macho ou se ele é fêmea. Ele vai abrir o canto. Quando é baixo. Agora, quando é fêmea, não. Ele vai ficar cantando só enrolado. Só baixinho. Que é que nem o famoso canto chuva. Entendeu? Que o pessoal fala. Então, fêmea canta. Canta sim. Mais baixo. E ela também não canta durante o dia todo. Entendeu? A fêmea canta mais próximo do horário de almoço. E mais finalzinho de tarde. Agora, o coleiro, quando é macho, ele costuma churiar praticamente o dia todo. Entendeu? Mas fêmea canta. Canta sim. Chuva canta. Não bitola. Entendeu? Toda fêmea é chuva. Entendeu? Não bitola. Por isso que os caras falam de negócio de... Como é falar de chuvinha, né? Colher chuvinha. Não sei o que. Tem essa farra de chuvinha. Por causa disso. Pessoal, pensa o que? Americana. Tá quente, cara. Tá calor. Tá calor. Lá onde vocês moram, acho que é mais quente aqui, não é? É. É. É porque quanto mais vai lá pra cima, mais quente é, né? É um só pra cada um. Um só pra cada pessoa. É, pessoal. Mas é isso aí. Fizemos todas as perguntas aqui. Eu queria mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando. Pra galera aí de Itacoaritinga. Do jeito que eles visitou eu. Quem sabe um dia eu não visito a galera aí de Itacoaritinga, né? Leva uns coleirinhos pra cantar. Mas faz uma baderna aí. Uma brincadeira. Entendeu? Quem sabe. É isso que a gente torce, né? Pra voltar essas transferências. E liberar a gente transitar aí com os pássaros. Pra mais rever os amigos. Porque acabou no fim. Os amigos tiveram aqui em casa. E não trouxeram nenhum coleiro porque não tá podendo. Entendeu? Porque se caso uma fiscalização para eles vindo com passarinho na estrada. Eles perdem o passarinho. É a mesma coisa aí. Se eu pegar um passarinho bom meu aqui. Falar, vou levar esse. Que esse eu sei que vai cantar lá. Já pensou parar no trajeto aí você perdeu o passarinho? Pô, ninguém merece, né? Então, às vezes, a gente fica preso com essas coisas, né? Mas assim que voltar, quem sabe, a gente não faz uma visita aí pra cidade. Beleza, galera? Agora eu vou responder um pouquinho a mensagem aqui de vocês. Mandem umas mensagens. Pra poder eu prozear com a galera aqui. Que eles vieram conhecer aqui o criatório. E a gente tem que prozear um pouquinho com eles aqui. O meninão aqui que toma um Guaraná comigo já... Já tá meio triste, já. Tomou dois Guaraná só, rapaz? Já deu sono. Já deu sono. Já deu sono, já, pô. Ai, caramba. Mas é... É pai e filho, né? É pai e filho, né? Não é não? Cunhado, cunhado. Não é pai e filho, não? Não, é cunhado. Rapaz. Oi, pessoal. Deixa aí na mensagem, galera. Só a barba, ele tá falando que é pai e filho. Barba, barba, cara. Ei, cara. Deixa a mensagem. Vocês acham que é pai e filho ou não? Parece demais, né? Parece... Parece demais, cara. Você é maluco, mano. Galera, fique com Deus aí, tá? Segue nós aí nos próximos vídeos. Valeu. Bom domingão aí a todos. Vou prozear com a galera aqui. Pra poder nós trocar ideia e tirar as dúvidas deles aí. Valeu? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Oi, valeu, galerinha. Valeu, meu doutor. Valeu. Corre.